Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, estou assinando o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Dedê, a maior venda de um jogador aqui do Brasil pertence a Leymar Júnior, mas agora temos um novo segundo colocado. Ele é Hendrick do Palmeiras e a repercussão mundial da contratação do Real Madrid foi enorme. Um talento que o São Paulo não aproveitou, mesmo fazendo tudo isso aí. Sorte do Palmeiras. Uma joia valiosíssima. Seu valor? 70 milhões de euros. Mais de 390 milhões de reais. No mundo do futebol, só se fala de Copa do Mundo e Hendrick. Na Espanha, sua futura casa, os jornais Marca e As deixaram o Mundial de lado para que o brilho do futuro craque do Real Madrid fosse destaque. Na Itália, o La Gazeta del Esporte o chama de fenômeno. Em Portugal, o A Bola o classificou como a joia de Abel Ferreira. Palmeiras e o Clube Merengue anunciaram ontem a negociação. O destino já indicava este desfecho. Seu empresário postou a foto de um encontro do atleta com o Carlo Ancelotti. Além do vídeo do garoto, quando ainda mais jovem, falando sobre seus objetivos. Segundo ano profissional? Secretário do adversário hoje. Depois? Secretário do Mundial. E depois? E para o Real. Leila Pereira mostrou os momentos da assinatura do contrato. Inclusive, a emoção de Douglas, seu pai. A presidente ainda disse que a maior negociação da história do futebol brasileiro foi concretizada e completou. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento de Hendrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas. Já o novo jogador do Real Madrid agradeceu ao Palmeiras, seu clube de coração, por tudo que lhe foi oferecido e por ajudá-lo a realizar vários sonhos. Além de respeitar o seu desejo e da família. E garantiu que até se apresentar ao Real, seguirá se dedicando como sempre para oferecer ao Palmeiras ainda mais gols, vitórias e títulos. Segundo o Real Madrid, Hendrick viajará à Espanha nos próximos dias para conhecer a estrutura do clube. E ficará por lá definitivamente apenas em julho de 2024, quando completar 18 anos de idade. Portanto, a torcida palmeirense tem ainda um ano e meio para desfrutar de seu talento. O camisa 16 possui uma marca inédita no Verdão. Único a ser campeão em todas as categorias de base, desde o Sub-11. E foram muitos troféus, hein? Além de ser o mais jovem, a vestir a camisa do time principal e também a marcar um gol. Em 2023, poderá realizar mais sonhos. Como disse aos 11 anos de idade, quer ainda conquistar a Libertadores e o Mundial com o Palmeiras. E estes objetivos também são compartilhados pela torcida, que já vive em uma contagem regressiva e quer ter momentos memoráveis ao lado de Hendrick. Olha, com 10 anos ele poderia ter sido jogador do São Paulo, hein? Era 150 reais, mas não teve jeito. Alguém vacilou, né? Alguém deu uma vaciladinha aí. Dá uma dor quando a gente vê esse tipo de coisa, né, no futebol. Porque alguns jogadores são médios, alguns melhoram com o tempo, mas os craques geralmente já se revelam muito cedo. Aí, Leirão. Aqui as imagens, ele jogando bola pelo São Paulo com 10 anos de idade. E aí o time não ficou com o Hendrick, claro, muito menino. 10 anos, muita coisa muda, mas ó... Ó, aí não dá pra você saber que leva jeito pra coisa. É só o jeito que... Loirão. A passada no futebol, hein, Leirão? Aquela passada, Loirão. Aquela leitura, meia lua. Cara, 10 anos, ele dá uma meia lua, sai driblando, faz o gol, canhoto, estilo, passa a bola. Já tem um bom fundamento. Ó, são mais imagens dele jogando com a idade. Aí o cara olha, até o mais leigo, olha e fala assim, nossa, que menino bom, hein? Leva jeito pra coisa, né? Habilidoso. Né? Se eu olhar assim, o cara até o mais leigo olha e fala, nossa, que menino bom. Então alguém, né, deu uma vacilada. É, agora o fato é que ele é realidade, vai jogar mais um ano e meio pelo Palmeiras. E depois, Real Madrid vai fazer uma história no futebol europeu. Tudo muito rápido, Denilson, muito dinâmico na vida do Hendrik. Mas as entrevistas que nós acompanhamos, sempre muito consciente, bem tranquilo. Parece ser um menino humilde, é a sensação que a gente tem. E tá encarando bem esse processo. É, a família aceitou a venda, os empresários também. Então agora, Hendrik vai, segundo promessa dele, jogar tudo que pode pelo Palmeiras e depois voar no futebol mundial. Concordo com você e é melhor parar de ver essas imagens, porque tá começando a dar um pouquinho de raiva, hein, meu? Dá com o São Paulo? Tá começando a pensar quem que ia. Tá volado, Dede. Deixa pra lá, vai, deixa pra lá. Pelo amor de Deus, sucesso, Hendrik, pra você e pra tua família. Nessa hora o treinador não tem que entender isso? Urra! Então, deixa aqui, a gente no fundo, a gente não sabe mais. Bom, vou procurar saber essa resinha aí, viu? Vou fazer uma ligaçãozinha pra saber. Olha, eu sempre acho que, eu falo pra você que meninos de 9, 10, 11 anos é muito cedo, mas às vezes não é. Doira, não. Não. Porque pra você detectar quem joga, quem tem talento... Uma coisa é você falar assim, esse aí vai ser craque, não dá pra saber. Não dá pra saber, porque muitos tinham talento com pouca idade e não chegaram em lugar nenhum. Mas no mínimo, é olhar e falar assim, peraí, vamos fazer a base completa aqui no São Paulo, né? Vamos ver que, pô, o moleque tem talento, olha aí. Olha aí, loirão. Ó, vamos investir um pouquinho, vamos ver o que dá, né? O que vai virar, né? Não, o domínio de bola, a consciência tática, dá pra ver isso aí, olha lá. Saiu, pegou a bola. Ah, mas vai falar o seguinte, né? Isso é porque joga com adversários que não são fortes. Claro que não. É o jeito, é só olhar o que ele faz. Me manda mensagem aqui. Você que provavelmente sabe do que eu tô falando, me manda uma mensagenzinha aqui pra saber o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Que absurdo. Bom, a gente vai falar do Hendrik, que tem uma expectativa muito grande de ser um craque mesmo, porque já é um jogador excepcional. Agora, craque, a gente vai falar de...